Cantor Gospel, Leonidio Moreira Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder De frango Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba o palmo de Jeová Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Eorente para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Música 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 Música